Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast Impulso Digital, onde ajudamos pessoas que nem você a criar uma fonte de renda online do zero. Meu nome é Diego Dávila, no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto bem legal que muita gente tem essa pergunta, é uma pergunta na verdade, e é, estou começando do zero, quanto tempo vai demorar para eu ganhar o meu primeiro real com produtos digitais, com meu negócio digital? Quanto tempo, se eu começo hoje, Diego, quanto tempo vai demorar? Quantos dias, quantos meses para eu receber o retorno, criar essa renda online? Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre isso, eu vou te dar o número exato, na verdade não exato, aproximado, mas muito perto de cada produto digital que a gente vai criar e quanto tempo você vai demorar para ver esse retorno do investimento do teu tempo numa renda online, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar é sobre, como temos vários tipos de produtos digitais, eu recomendo, na verdade, para os meus alunos sempre trabalharem com entre 10 e 12 produtos digitais diferentes, você pode escolher, é quase um menu de produtos digitais, você pode escolher do menu qual você quer criar e dependendo do tipo de produto digital que a gente escolhe, o tempo que demora para a gente ter um retorno, uma renda para você ver um dinheiro entrando na sua conta de banco é um pouco diferente dependendo de cada um desses produtos digitais. Então, por isso que a gente vai analisar aqui quais são eles, quanto tempo demora cada um deles para você ter uma noção clara, até o final desse podcast você vai ter uma noção clara de cada um e como funciona cada um, né? Antes de começar e de falar, ó, demora tanto tempo para esse, tanto tempo para aquele, vamos falar um pouquinho sobre como a gente gera uma renda online, né? Muita gente está se juntando aqui a nós recentemente, talvez seja o primeiro live que você está assistindo, o primeiro podcast que você está escutando. Então, o nosso projeto aqui é ajudar você a criar um negócio digital, a gente vai criar esse negócio digital criando produtos digitais. Aí tu pergunta, Tadio, o que é um produto digital? O que é isso? Um produto digital é uma coisa de valor que a gente oferece e comercializa na internet, certo? Então, é alguma ideia, alguma informação de valor que a gente vai oferecer para os seus clientes, para os seus fãs ou se você não tem clientes, para os seus futuros clientes. A gente vai ver como fazer isso também passo a passo, tá? Então, a gente divide um produto digital, tem quatro tipos de grupos. Tem quatro grandes grupos onde a gente consegue colocar esses produtos, encaixar esses produtos digitais. Um tipo de produto digital é o produto de informação. Você talvez já escutou essa palavra, que é infoproduto, né? Infoproduto são produtos de informação, basicamente, é quando a gente tem uma informação de valor e a gente coloca e empacota isso num produto digital e a gente oferece para pessoas do mundo inteiro, do Brasil, do mundo, que tenham interesse, talvez, nesse assunto, né? Um exemplo de produto de informação poderia ser que eu estou passando uma informação para você aqui sobre como criar um negócio digital. É uma informação que talvez te interessa, talvez interessa muitas pessoas. Talvez eu poderia fazer um curso, um produto sobre isso, um coaching, alguma coisa assim, para oferecer esse serviço para você que tem esse interesse. Outro exemplo, eu tenho um curso, por exemplo, sobre o Caminho de Santiago de Compostela, que eu sempre utilizo como exemplo aqui porque é um exemplo muito bom, né? Então, no curso Caminho, eu fiz o Caminho de Santiago em 2014. Eu falei, não, é uma informação interessante. Eu vi que não tinha muita informação naquela época no YouTube, nas redes sociais. Inclusive, não tinha muitos cursos sobre isso, sobre o Caminho de Santiago. Então, eu falei, não, vou criar um curso sobre o caminho e é uma informação interessante de como se preparar para o caminho, quais são os equipamentos necessários. Todas essas informações que a pessoa precisa saber para fazer o Caminho de Santiago com sucesso. Eu empacotei isso num curso e é o primeiro curso que eu fiz há sete anos atrás. E é basicamente uma informação que eu tinha, que é de interesse para outras pessoas. Eu empacotei isso num curso e comercializo isso na internet. Então, um tipo de produto digital é esse, que tem um retorno de investimento de um tempo X que já vou te falar. O próximo grande grupo, vamos mais rápido agora, são os grupos de serviços. Então, você, por exemplo, pode oferecer um coaching online. Talvez você pode oferecer aulas ao vivo, online, um serviço que você oferece. Talvez você pode oferecer consultoria, são outros tipos de produtos. Isso aqui se adapta, gente, para qualquer tipo de nicho, para qualquer tipo de negócio. Não importa se você é um padeiro que faz pães, se você é um professor de aula ou se você é um advogado, médico. Isso aqui pode se aplicar para qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de nicho. E o potencial de retorno, o potencial de receita é fantástico, é muito grande nessa categoria de serviços. Porque a gente cobra um preço mais elevado do que um produto de informação. E a gente consegue crescer exponencialmente fazendo um coaching, por exemplo, ou uma consultoria em grupo, certo? A gente vai falar em detalhes sobre isso em outros podcasts. Próximo grupo, que muita gente já testou aqui, não funcionou. E a gente fez uma fórmula que funciona, que é um programa de afiliados. É um outro grupo de produto digital. Você pode criar um negócio digital sobre programa de afiliados. Para quem não sabe, afiliados é quando você recomenda o produto ou um serviço de uma empresa para outras pessoas. Então, eu te falo, por exemplo, Eu utilizo a HostGator para o hosting do meu site, por exemplo. Ou eu recomendo esse profissional X aqui para fazer o teu logo da empresa. Então, por essas recomendações que a gente faz, a gente ganha uma comissão. Poderia ganhar uma comissão. E isso aí, tem gente, tem grandes canais de YouTube, tem grandes contas do Instagram, blogs gigantescos que muita gente conhece. Se eu falar o blog ou os blogs, você vai conhecer. Bem famosos. Que trabalham só como afiliados. Só como programa de afiliados. Inclusive, os sites de busca de passagens, que a gente utiliza normalmente para comprar uma passagem aérea daqui para lá. Esses sites ganham uma comissão se você comprar a passagem no site deles, certo? Mesmo que você não paga mais por isso, as empresas aéreas pagam a comissão. Então, tem um grande mercado na parte de afiliados, que é um tipo de produto digital também. E o último é produtos físicos no digital. É quando você, caso você tenha algum produto físico que você comercializa, existe forma de tornar esse produto físico digital e vendê-lo na internet. Então, não é que a gente vai continuar vendendo o teu produto físico, seria um outro grupo, só que a gente vai vender isso na internet em vez de só vender boca a boca ou na tua loja, localmente, no teu bairro, né? A gente vende na internet e a gente tem acesso ao Brasil inteiro, ao mundo inteiro, né? Pessoas que teriam interesse nesse produto que você oferece, nesse teu produto físico, né? Então, é isso aí. Então, são os quatro grandes grupos de produtos digitais. Aí tu fala, Diego, cara, eu estou escutando o podcast aqui porque você falou que ia compartilhar com a gente quanto tempo demora para a gente ganhar o nosso primeiro real quando a gente cria um produto digital. É isso que a gente vai falar agora, daqui para frente. eu expliquei os tipos de produto para a gente ter uma ideia de diferenciação porque o retorno, o tempo de retorno varia dependendo de cada um deles, certo? Então, vamos lá. A grande pergunta, quanto tempo demora? Deixa eu abrir aqui nosso iPad e vou mostrar para vocês um exemplo vou mostrar aqui na tela bem claro. O pessoal que está assistindo no Instagram vamos ver se consegui visualizar certinho aqui nosso iPad deixa eu abrir aqui deixa eu abrir aqui show de bola ótimo então, assim, ó vamos ver vamos ver, vamos ver é que a tela do Instagram é um pouco menor estou verificando aqui se vai aparecer certinho aparece, aparece vocês conseguem ver ali eu escrevi mais no centro da tela porque para o pessoal que está escutando o podcast ou quem está vendo no YouTube ou em outros e no Facebook o pessoal do Instagram ele tem a tela em pé, né? a gente assiste no Instagram em pé na vertical então, aparece um pouquinho menor por isso eu concentrei aqui o texto no meio então, vamos lá temos mais ou menos na verdade, temos várias faixas de retorno de investimento vários tempos nos quais você consegue ver esse primeiro real caindo na sua conta no caso de cursos online curso online, para quem sabe você, se está assistindo esse live provavelmente você já ouviu falar de um curso online são cursos através da internet em plataformas como Hotmar Audem.com e muitas outras plataformas que hoje temos em dia, né? então, criando um curso online o tempo médio de retorno do nosso investimento seria mais ou menos começando do zero, gente se a gente começar hoje e criar um curso online a gente falar hoje Diego, eu quero criar um curso online quanto tempo demora e vou começar hoje a trabalhar? a gente demora em média entre 60 a 180 dias certo? e esse tempo que eu estou falando aqui 60 a 180 dias seria um tempo médio para a gente receber nosso primeiro real ou nosso primeiro dólar, né? porque a gente criando curso online a gente vende no mundo inteiro e na verdade a maioria das plataformas que a gente pode oferecer o curso são plataformas que eles pagam em dólar então você vai receber em dólar provavelmente então seria mais ou menos entre 60 e 180 dias por que 60 e 180 dias Diego para curso online? basicamente porque a gente tem uns certos passos que a gente tem que dar para criar o teu curso online a gente tem que começar com uma ideia a gente trabalha com a ideia se você não tem nenhuma ideia a gente tem uma fórmula onde ensina como ter a ideia perfeita para criar um produto digital X no caso curso online por exemplo então a gente começa com essa ideia a gente vai criar um currículo do curso passo a passo o que a gente vai ensinar e a gente vai gravar esse curso pode ser você na câmera tipo eu estou agora ou gravando só a tela tipo isso aqui deixa eu te mostrar um exemplo tipo isso aqui a gente pode gravar só a tela do computador com você no canto aqui como você me está vendo aqui no cantinho ou você na câmera sem tela ou só a tela e com a tua voz então tem várias formas não tem desculpa para pessoal que não quer aparecer em câmera que é um pouco tímido sei lá não tem problema nenhum a gente tem esse sistema funciona para qualquer pessoa qualquer pessoa consegue chegar lá então a gente tem esse tempo de criação do conteúdo e depois a gente tem o tempo de postagem na plataforma no caso se a gente vai começar do zero por exemplo seria uma opção seria o dm.com e uma vez que o curso está na dm.com por exemplo eles começam a vender esse curso de forma automática para você você não precisa fazer marketing nada eles vendem o curso você recebe provavelmente em dólar o teu a tua porcentagem dos lucros e isso aí acontece mais ou menos em 60 a 180 dias então esse é o primeiro tipo de produto que a gente consegue criar qual o segundo tipo de erro o segundo tipo é vamos lá para o segundo coaching e consultoria de novo coaching e consultoria é um tipo de serviço que qualquer que funciona para qualquer nicho para qualquer pessoa se você pensar tipo o que eu faço hoje no meu emprego no meu trabalho na minha empresa a gente consegue provavelmente empacotar isso num serviço de coaching ou de consultoria e o tempo médio de retorno aqui gente olha só que legal é 7 dias certo então se a gente começar a trabalhar hoje a gente senta você e eu juntos e falamos vamos fazer um serviço de consultoria aí tu fala Diego cara eu não sei o que fazer coaching sei lá não sou bom em nada não tenho tantas ideias o que eu posso fazer a gente vai achar isso aí a gente vai montar o sistema de coaching a gente vai entrar em contato com alguns clientes teus ou alguns fãs do Instagram alguns subscribers do YouTube ou pessoas que você já conhece e a gente vai montar esse sistema de coaching em 7 dias você vai estar vendo o seu primeiro real cair na conta é muito legal e é uma das formas mais rápidas da gente monetizar porque é basicamente a única coisa que a gente precisa não precisa gravar curso que nem no curso online ou editar ou colocar na plataforma esperar vender na verdade aqui a gente faz tem que ter uma ideia e com essa ideia a gente precisa só de uma conta de Zoom a gente vai fazer via Zoom um computador e a gente vai estruturar bem bonitinho esse coaching temos um template que você vai seguir com esse template praticamente a gente consegue criar consultorias e coaching sobre qualquer assunto e aí você vai fazer a consultoria para essas pessoas vai cobrar um valor significativo dependendo do tipo de nicho do tipo de informação que você compartilha e aí sim em sete dias mais ou menos a gente vai ter o retorno porque as pessoas pagam normalmente antes da consultoria então na verdade o dinheiro entra antes de sete dias mas sete dias é com tempo de planejamento e tudo isso aí o próximo produto seriam livros ou e-books quantos dias Diego para escrever um livro um e-book e ver o primeiro real caindo na conta bom a gente tem um temos que esclarecer um ponto importante antes de continuar antes de eu te falar exatamente quantos dias antigamente para escrever um livro dependendo do livro que você vai escrever você pode demorar dois anos cinco anos para escrever um livro o Napoleão Hill que escreveu a lei do triunfo demorou trinta e cinco anos para escrever o livro ele analisou ele estudou as pessoas mais bem sucedidas do mundo daquela época acho que era mil novecentos e sessenta mil novecentos e cinquenta por aí posso estar errado nesse número mas por essas décadas ele estudou por trinta e cinco anos o comportamento das pessoas mais bem sucedidas ele resumiu isso num livro chamado a lei do triunfo então ele demorou trinta e cinco anos para escrever um livro entendeu quanto tempo ele demorou para ver o primeiro real caindo ainda meu Deus é muito tempo mas hoje em dia a gente pode escrever livros digitais ebooks que vão ser comercializados na amazon.com.br na amazon.com vendas no mundo inteiro praticamente instantâneas seguindo um template de escrita de livro você pode escrever esse livro dependendo do nicho bem rapidamente tá basicamente fazer um brainstorm das suas ideias do seu conhecimento sobre esse assunto X a gente tem técnicas inclusive que recomenda uma gravação uma conversa com outra pessoa sobre o assunto faz uma transcrição dessa gravação vira um livro e a gente consegue comercializar esse livro nos sites como amazon.com por exemplo o tempo eu já vi pessoas escrevendo livros em duas semanas claro não estamos falando de livros de 200 300 páginas são livros um pouco menores que tem uma informação que é de valor não é só para vender são informações que funcionam que são de valor para as pessoas que compram a gente tem um tempo médio de retorno aqui que a gente vê entre mais ou menos deixa eu ver aqui 30 a 180 dias tá então o tempo uma vez que você escreveu esse livro a gente exporta esse livro para um formato específico manda para a amazon.com.br por exemplo ou amazon.com eles começam a vender as pessoas do mundo inteiro conseguem ver o livro comprar baixar instantaneamente no celular no kindle ou no tablet em qualquer dispositivo e pronto e também a amazon hoje em dia tem um sistema que você consegue criar desse livro digital você consegue criar um livro físico eles fazem impressão sob demanda então tem um livro físico lá para venda você não tem nenhuma cópia impressa quando alguém compra se eu vou lá e compro o teu livro a amazon sabe que eu comprei eles pegam olha só que legal isso aqui eles pegam esse livro digital eles mandam imprimir isso aí com capa dura cores tudo bonitinho e aí mandam para o cliente no endereço então a pessoa que comprou nem sabe que não tinha o livro impresso eles imprimem sob demanda muito muito legal o próximo produto digital e o tempo que demora seriam audiobooks audiobooks são livros eletrônicos audiobooks são muito populares hoje em dia está explodindo no mundo inteiro justamente a amazon comprou a audibol alguns anos atrás que é o maior site de venda de livros audiolivros do mundo e o audiolivro em média uma vez que a gente para ter um audiolivro normalmente não sempre normalmente a gente já tem um ebook então se a gente já tem um ebook a gente vai ler esse ebook vamos gravar a voz a tua voz tipo só não precisa câmera só ler e a gente vai pegar esse arquivo mp3 que a gente gravou vamos criar um audiolivro e enviar para a amazon para vender se você não tem um ebook também dá para criar audiolivro temos vários formatos que dá para seguir mas em média a gente demora mais ou menos entre 15 a 180 dias para ver o primeiro real caindo na conta vindo dos produtos digitais de audiolivros o próximo produto seria um que é bem popular também agora que são os podcasts são para quem não sabe como um programa de rádio que são gravados não são ao vivo são gravados e as pessoas sobem isso aí em sites como Spotify Apple Podcast Google Podcast tem muitos sites hoje em dia que dão o serviço de podcast e a gente tem muitos podcasts que estão sendo monetizados dá para criar um podcast e contratar e conseguir patrocinadores para o seu podcast por exemplo pessoas que vão pessoas que vão pagar para você promover a marca deles e também tem plataformas como a Anchor.fm plataformas bem legais que eles pagam para você eles colocam anúncios automaticamente no seu podcast tipo os anúncios que você vê no YouTube você está lá no YouTube clica para ver um vídeo e tem um anúncio que aparece uma propaganda que você pode pular similar a isso no podcast você ganha uma comissão por isso a média para ver esse aqui é um dos que mais demora para ver um retorno financeiro do teu investimento no caso do podcast demoraria mais ou menos em média entre seis meses a um ano então seria mais ou menos entre seis meses a um ano para a gente ver o retorno do investimento do podcast porque para conseguir um patrocinador a gente tem que ter uma audiência significativa a gente tem que ter pessoas escutando temos que provar que o podcast funcionou então demora um pouco mais mas é muito divertido é um produto digital bem legal bem fácil de fazer informal não tem regras praticamente pode ser sobre qualquer assunto tem podcast sobre games of thrones sobre lost sobre caminho Santiago sobre me business sobre educação de filhos sei lá tem sobre tudo praticamente podcasts o próximo produto aqui que a gente vai ver são webinários ou eventos online eventos virtuais webinários é como se fosse um coaching como se fosse uma consultoria ou como se fosse um live tipo isso aqui só que um evento virtual a gente não vai fazer um live vai fazer um evento virtual certo então a gente tem um cadastro a pessoa se paga o ingresso para o evento a pessoa deixa o e-mail deixa o nome todas as informações certinhas aí a pessoa tem acesso a sala de eventos virtuais e a pessoa no dia do evento consegue se conectar com você participar do evento bem bonitinho o zoom é muito legal porque tem salas de breakthrough então se a gente tem sei lá 200 300 pessoas numa sala num evento virtual a gente com um botãozinho a gente consegue dividir essas pessoas em grupos por exemplo de sei lá 5 pessoas de 10 pessoas você escolhe e o zoom faz isso automaticamente para as pessoas por exemplo compartilharem o que aprenderam nessa última palestra sei lá então é muito legal tem ferramentas show de bola que dá para utilizar hoje nos eventos virtuais então na média em webinars eventos virtuais a gente tem um retorno investimento mais ou menos de 15 dias a gente começa a planejar hoje nosso evento virtual em 15 dias acontece o evento e você tem na hora de antes de 15 dias você já vê o primeiro real caindo na sua conta para quem está ao vivo aqui deixa no chat qual é o produto digital que você mais gosta qual é o que mais chama a sua atenção o que mais você acha que se encaixa com o teu negócio com o teu tipo de nicho vamos lá o próximo falamos de deixa eu ver aqui de webinários de eventos online o próximo é o site de membros site de membros a gente tem um retorno investimento médio entre 30 a 60 dias site de membros é basicamente um site aberto na internet onde você tem informações muito valiosas muito valiosas para pessoa X por exemplo se eu tenho um site sobre o caminho de Santiago com informações de como se preparar equipamentos são informações muito valiosas para a pessoa que quer fazer o caminho não para todo mundo para algum grupo de pessoas e eu coloco um login usuário e senha para a pessoa entrar a pessoa tem que ser um membro do site para ela participar e acessar essas informações então a gente constrói isso aí pode ser construído com vídeos com texto com artigos pode ser com áudios não tem limites do que a gente conseguir criar num site de membros é uma coisa muito legal muito poderosa um exemplo de site de membros é o Netflix é um site onde você coloca o usuário e senha para ver o que tem lá dentro os séries filmes coisas assim próximo é assinaturas assinaturas é um dos mais a gente consegue fazer isso aqui em combinação com outros produtos digitais é um dos mais populares o que mais tem potencial para a gente multiplicar a nossa renda online por quê? porque basicamente com assinaturas a gente consegue cada mês adicionar novas se a gente adiciona novos usuários ou não essa receita é como a bola de neve que vai crescendo a cada mês porque se hoje eu tenho 5 assinantes que pagam 50 reais por mês por exemplo pela minha assinatura X essas pessoas estão aqui hoje e mês que vem vão cobrar de novo a gente vai cobrar automaticamente de novo do cartão de crédito delas então cada mês na verdade não cada semana cada mês vai ser cobrado o valor de assinatura então isso aí se eu manter esses 5 show de bola minha receita se mantém se eu aumentar por exemplo sei lá mais 5 a cada mês isso vai crescendo exponencialmente porque cada vez eu vou ter mais assinantes cada mês é cobrado do assinatura do cartão deles então é uma forma muito legal de crescer teus ingressos e a gente combina as assinaturas as subscrições com qualquer outro tipo de produto digital a gente vai ver isso também em outros podcasts então assinaturas quanto tempo Diego para assinaturas mais ou menos para a gente bolar o sistema de assinaturas seriam deixa eu trocar aqui 30 dias 30 dias mais ou menos para a gente ver o primeiro real caindo na conta vindo das suas assinaturas tá o que mais temos também o serviço o próximo seria aqui os masterminds né masterminds quem já viu os outros lives já sabe é o topo da pirâmide dos produtos digitais então se a gente tem imagina uma pirâmide onde a gente tem embaixo tem os produtos mais econômicos produtos de entrada para o teu negócio digital a gente vai tem vários produtos e o topo do topo o VIP do VIP é o mastermind group grupos mastermind o grupo masterminds são um grupo de clientes fiéis de pessoas clientes teus que gostam muito do que você compartilha se identificam no teu negócio eles acham muito valor nas informações que você passa para eles e a gente faz um grupo VIP dessas pessoas e é como se fosse um coaching só que é um mastermind group o valor do ticket para entrar no mastermind group normalmente é muito mais elevado do que um simples coaching é um grupo fechado de poucas pessoas VIPs onde as pessoas pagam um preço bem alto para entrar normalmente tem de tudo tem de 5 mil reais tem de 10, 15 20 mil reais para entrar no mastermind group no grupo mastermind e parece inacreditável tu fala quem que vai pagar 20 mil reais para entrar num zoom numa ligação com 5 pessoas tem pessoas que pagam eu sou um deles eu participo de alguns mastermind group é uma coisa que vale muito a pena dependendo do tipo de informação que você compartilha então para mim os grupos que eu participo a informação que eles compartilham lá tem um potencial de receita tão grande para mim que para mim vale a pena pagar esse valor mais alto para entrar e participar desse grupo e acessar essas informações então o mastermind group quanto tempo isso aqui se você está começando provavelmente mastermind group não é para você mas para quem já tem alguns clientes tem clientes fiéis que gostam de você a gente consegue fazer isso mais ou menos montar um mastermind group em 15 dias certo? montar um mastermind group chamar as pessoas cobrar e começar a primeira reunião em mais ou menos 15 dias vamos colocar aqui 15 dias para quem não viu então seria isso aqui mastermind group o próximo seria um produto de estoque o que são produtos de estoque são produtos fotos música áudios que você vende na internet é uma coisa bem mais simples de fazer você talvez já tenha algumas fotos que são bonitas que você consegue comercializar na internet tem sites tem empresas que compram essas fotos tem impressão de você postar isso aí tipo marketplace você posta essas fotos por exemplo esses áudios que você criou e pessoas do mundo inteiro vão lá assistem veem isso aí e compram as pessoas compram por 30 dólares 40 dólares 10 dólares sei lá tem todo tipo de foto todo tipo de site e é uma forma bem rápida de ver esse retorno o retorno normalmente é de 30 dias porque porque se a gente já tem o estoque o produto de estoque a foto por exemplo a gente vai postar lá e a plataforma se vender hoje demora 30 dias mais ou menos em fazer o pagamento então em 30 dias a gente vê esse retorno na nossa conta bancária o próximo seria o programa de afiliados os programas de afiliados também já falamos no começo o que são os programas de afiliado e esses programas de afiliados pagam mais ou menos a cada 30 dias então se você entrar hoje recomendar alguém hoje um produto você ganhou uma comissão demora 30 dias mais ou menos para eles finalizarem isso aí e fazerem o pagamento e o último aqui gente seria a parte de serviços online tem sites como fiverr.com fiverr.com ou freelancer.com por exemplo onde são sites que conectam pessoas que querem trabalhar online então isso aqui não é tão dentro de um produto digital mas eu decido sempre colocar isso aqui porque tem muitos meus alunos que gostam dessa opção para começar eles gostariam de uma opção talvez de trabalhar de casa online sei lá tem trabalho para todo tipo de gente tem desenvolvedor de aplicativos voiceover pessoas que gravam a voz para propagandas coisas assim tem editores de vídeo tem de tudo tem aulas de violão tem criação de sites tem criação de logo tudo que tu imaginar dá uma olhada lá que tem então para as pessoas que quiserem isso mais ou menos o retorno desse se você entrar hoje e conseguir um um projeto lá seria mais ou menos de 30 dias tá na parte de serviços online então é mais ou menos isso então você vê que o que a gente analisou aqui gente a gente demora mais ou menos entre 30 a entre 30 a 60 dias mais ou menos na maioria desses produtos digitais para a gente ver esse retorno e ganhar o primeiro real depois que a gente criou o nosso produto digital né então vamos lá qual é qual é o qual a mentalidade que a gente tem que ter Diego tá show de bola 30 dias 15 dias 60 dias ótimo mas se eu fizer isso aí trabalhar 30 dias e já caiu o primeiro real eu já posso relaxar então na verdade não é bem assim tá esse o sistema de o método que a gente tem de criação de negócio digital o método que eu sigo no meu negócio que meus alunos seguem não é uma coisa que vai te deixar rico da noite pro dia ou não é uma coisa que você faz o trabalho uma vez e esquece e nunca mais trabalha e sempre vai ganhar dinheiro não é isso tá isso aqui é um é um negócio é como uma empresa que a gente vai abrir essa empresa você precisa trabalhar você precisa criar novos produtos você precisa escutar os seus clientes melhorar os produtos mas claro ela tem ela traz todas as vantagens que tem um negócio digital que é liberdade você pode trabalhar quando quiser a hora que quiser da onde quiser no que você quiser certo do lugar do qual você quiser pode trabalhar do Brasil ou pode trabalhar Nova York pode se mudar para sei lá para onde você quiser para Antártica o único que você precisa é uma conexão à internet um computador provavelmente uma webcam e um microfone com isso aí você consegue criar novos produtos e fazer qualquer coisa que você quiser então o segredo na verdade gente é seguir o passo a passo da criação de produtos o que eu estou te falando aqui o tempo que demora para a gente ganhar ver o retorno do investimento na conta bancária é para você ter uma ideia e ver que isso é uma coisa real então o segredo na verdade é seguir o passo a passo ser persistente e levar a sério esse negócio levar como se fosse uma empresa como se fosse um negócio um emprego que você tem que você está ali trabalhando criando e produzindo esse conteúdo para os teus clientes para os teus fãs aí por exemplo um exemplo rápido de tempo que eu demorei para criar um curso eu falei aqui que nos cursos online deixa eu ver aqui onde está nos cursos online a gente falou que demora entre 60 e 180 dias para ver o retorno deixa eu te mostrar um exemplo aqui rapidinho de um curso esse aqui é o curso que eu sempre dou como exemplo que é o curso Caminho em Santiago que eu fiz ele está em vários sites um deles é o Demi e esse curso você vê que eu fiz ele deixa eu ver se eu consigo colocar aqui algum vídeo de exemplo olha só isso aqui eu filmei com uma câmera que eu tinha uma câmera antiga que eu tinha eu não utilizei microfone eu utilizei o microfone da câmera diretamente e utilizei meu celular para filmar também deixa eu te mostrar aqui algum com o celular olha isso aqui esse aqui não é esse aqui eu utilizei o celular para gravar muitos a metade desse curso foi gravar num iPhone mostrando informações mostrando equipamentos coisas do tipo então eu gravei esse curso mais ou menos em duas semanas então eu demorei duas semanas para vir com a ideia sentar e gravar os vídeos do curso e não teve praticamente edição porque eu gravava com o celular e uma vez que terminava colocava stop e eu subia diretamente na Udeme aqui subia no meu site para já era uma lição do curso então vou fazer uma lição sobre qual a melhor mochila para o caminho aí eu coloquei o celular play gravar gravava tudo falei 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 finalizei pause e basicamente exportava esse vídeo sem edição nenhuma e é isso que estamos aqui na Udeme então eu demorei mais ou menos gente aqui para esse curso eu demorei duas semanas para fazer o curso aí eu coloquei ali na Udeme a Udeme começou a vender e depois de mais ou menos 60 dias eu já vi o primeiro aluno vindo na verdade antes de 60 dias depois de 30 dias já vi o aluno e depois de de 60 dias ele já a Udeme faz o pagamento para os instrutores das matrículas desses alunos então é uma forma bem legal bem fácil de você colocar uma ideia que você já tem em cima da mesa como um projeto e executar realmente certo aí você deve estar pensando Diego cara está tudo legal isso que você está falando está show de bola eu estou gostando o tempo está bom o retorno está legal gostei da ideia dos cursos dessa ideia desse produto XY mas para você é muito mais fácil você já tem os equipamentos eu não tenho tempo não tenho equipamento então basicamente te dei o exemplo que eu comecei com o meu iPhone então com o celular que você tem qualquer celular que você tenha já é suficiente para você criar um produto digital e se você não tem tempo na verdade tempo é uma questão de prioridade tempo é uma questão de prioridade e todos nós temos a mesma quantidade de tempo todo dia a gente tem umas x horas por dia 24 tanto eu como você como Bill Gates qualquer pessoa do mundo tem o mesmo tempo só que a gente faz coisas diferentes nesse tempo então é uma questão de prioridade de matar algumas coisas que a gente levar a sério isso aqui lembra que eu te falei o segredo é levar a sério agir colocar a mão na massa e realmente levar isso aqui a sério como um negócio real então o tempo é uma questão de prioridade aí se você por exemplo você pode falar tá Diego não sei o que fazer não tenho ideias na verdade para criar esse produto digital que tipo de produto digital vou criar a gente teve um podcast exclusivo sobre como ter ideias ilimitadas para os seus produtos digitais dá uma olhada nele está no YouTube está no Instagram no Facebook e nesse podcast a gente fala sobre estratégias que você pode utilizar para ter essas ideias para ter conquistar rapidamente a ideia perfeita para o seu produto digital e colocar a mão na massa e agir então é isso aí gente espero que vocês tenham gostado desse tipo de informação porque você vê que com um produto tradicional quanto tempo que a gente demoraria com uma empresa tradicional até montar a empresa abrir a empresa comprar os móveis comprar estoque começar a vender fazer o marketing demora muito tempo você vê que com produtos digitais a gente consegue numa média de 30, 60 dias a gente consegue não só ter o produto criado mas também ver o retorno na tua conta bancária que é o principal a gente só acredita quando cai o primeiro real o primeiro dólar cai na tua conta aí você vai falar cara isso aqui funciona isso aqui está muito legal e aí você vai fazer mais e mais e mais e o bom é que você criando esses produtos digitais você também está ajudando e alcançando pessoas do mundo inteiro com essa informação que você tem com esse produto esse serviço que você presta então pensa sobre isso um grande abraço a gente se vê no próximo live no próximo podcast espero que você tenha um lindo dia hoje e a gente fala daqui a pouco